Pô tio, se levanta, levanta, sai da cama de fininho, na manha do gato, porque o sol já chegou. E você que é pobre, lascada, arrombado, que não tem nada de herança, não tem um estudo bom, levanta meu garoto e cai pra luta. Se você quiser ter alguma coisinha, você tem que chegar chegando. Mas chega mesmo, mas chega arrebentando tudo, botando pra atorar. Não adianta você vir com esse corpo mole, porque senão, meu garoto, você não vai fazer mais nem pro arroz. Então você chega chegando, ô dia! E não chega com o corpo mole não, meu garoto, porque o sol já chegou e ele promete arrancar os seus coros. E se der sorte, mano, vai dar um jeitinho de ajeitar o coro quando chover. Beleza? Então você chega chegando, tira essa cara de viado aí, que você tem que vencer. Porque você nasceu pra vencer. Mas se você ficar aí chocando os ovos, meu garoto, não vai dar certo não. Então chega, moço. Mas chega, chega chegando com gosto de gás. Beleza? E tamo junto. Fica aí esperando herança de pai e mãe, se seu pai ainda nem morreu. E o véio tá sadio pra burro. Então tamo junto. Chega chegando, chega com gosto de gás, que vai dar tudo certo. Beleza? E uma boa semana pra todos nós. Vamos que vamos, seu calça frouxa!